Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Cara, vamos falar sobre reforço, o Botafogo não vem contratando fortemente no mercado, eu tenho um outro canal, que é o de futebol, e vou falando sobre o mercado da bola, de maneira geral, cara, e vejo o Vina aí, sendo especulado no Vasco e no Fluminense, eu vejo o Jair também aqui, sendo sondado pelo Vasco e Fluminense, jogadores que estão em baixa nos clubes, mas são bons jogadores, e quando você pensar, o Botafogo vai contratar nada contra, pode ser até um grande jogador, a gente não conhece, ah, o jogador lá da Arábia, né, tô tentando lembrar do atacante, que o Matheus Guiel Vinegro, daquela época eu lembro, o João Pedro, se eu não me engano, ah, vai contratar o Davidson Pereira, cara, por que não olhar aqui também pro futebol brasileiro? Pô, às vezes o cara só vai pagar o salário, ah, quanto é o salário do Vina? Hoje o Vina, eu vejo um jogador com potencial pra jogar no Botafogo, o Jair Volante, cara, há dois anos atrás, tirando esse ano que ele foi mal, ele vinha sendo o melhor jogador da Libertadores, vinha fazendo um campeonato brasileiro gigante, então o Botafogo também tem que olhar pro futebol brasileiro, e aqui a gente critica, gente, é querendo o melhor pro Botafogo, não dá pra gente também, ah, tudo maravilha, isso, olha que lindo, melhor patrocínio do, 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 todos os tempos do Botafogo, sim, isso daí a gente nunca vai criticar, mas a gente também precisa mostrar os lados ruins, que é a parte de reforços, né, qual é a metodologia? Apostar na garotada pra ganhar lucro? Mas será que esse time já é competitivo pra ganhar título de expressão? Ah, Diego, o Botafogo só vai disputar o campeonato brasileiro pra se manter novamente, e ali chegar em umas quartas de finais sul-americana e oitavas de Copa do Brasil. Tudo bem, então, tá com o time montado, mas eu como torcedor quero título, e tem que ir atrás de jogadores, porque senão não dá, né, ainda falta muito. Valeu!